Música Daniela Borja Bessa é doutora em ciências da religião pela PUC São Paulo e mestre em estudos literários pela UFMG Em 2010 teve sua tese literatura de autoajuda cristã em busca da felicidade ainda na terra e não só para o céu entre as premiadas pelo concurso de tese Soter Paulinas de teologia e ciências da religião Como lembra a doutora Zunilda Lesmes Torres que é doutora em medicina preventiva e de saúde pública a obra propõe o diálogo entre as práticas religiosas, as práticas psicológicas e outras ciências Ao mesmo tempo instiga o leitor a ampliar a visão, a olhar mais além e avançar no conhecimento científico quando o assunto é literatura de autoajuda religiosa Música Daniela Borja Bessa é obrigado por você ter vindo participar conosco do Religário hoje e obrigado também por você ter cedido a obra aqui para o sorteio dos nossos telespectadores Para participar do sorteio do livro Literatura de Autoajuda Cristã você deve ligar para o nosso canal interativo 31 é o código diário 32090122 e lá você vai digitar a opção 3 O nome do contemplado será divulgado na página do programa tvhorizonte.com.br barra religare Lá você também encontra os nossos endereços para interagir com o programa O Religare é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em ciências da religião da PUC Minas Para acompanhar notícias dos cursos de especialização e mestrado em ciências da religião acesse www.pucminas.br barra ppgcr Daniela você foi premiada entre as várias teses que concorreram no concurso de teses só até Paulinas você foi teve a sua tese entre as as premiadas e você publicou o livro pela Eduque com apoio da da FAPESP recentemente esse subtítulo gostaria de começar falando sobre ele você diz assim ainda na terra e não só para o céu o que esse subtítulo fala do tema da sua pesquisa sobre autoajuda religiosa é muito interessante Flávio que quando nós pensamos na mentalidade protestante uma das características é que eu sou peregrino e forasteiro nessa terra então eu não preciso me preocupar com as coisas dessa terra eu preciso construir tesouros no céu e o que eu comecei a perceber com a pesquisa é que a minha felicidade não é apenas no mundo futuro mas a felicidade de muitos cristãos e cristãs também está concentrada na terra é como se eles estivessem mais preocupados em resolver questões dessa desse tempo perene do que em tesourar tesouros para o futuro vamos começar falando sobre literatura de autoajuda o que pode ser chamado literatura de autoajuda qual que é a característica deste gênero? quando nós falamos em autoajuda e aí talvez eu possa fazer primeiro a distinção entre autoajuda e literatura de autoajuda quando nós falamos em autoajuda existe uma tese lá em São Paulo de um doutor chamado Adair Sobral e ele vai mencionar tomando como referência um norte-americano chamado Stephen Sparker que existem quatro possibilidades de se pensar autoajuda ou a gente pensa autoajuda como eu vou me capacitar para ajudar outros eu vou... eu quero viver bem que seria o segundo conceito de autoajuda o terceiro eu vou me conhecer então autoajuda teria muito mais a ver com autoconhecimento para reflexões sobre si e no final um quarto conceito de autoajuda tem a ver com grupo de apoio mútuo quando nós pensamos nessa literatura de autoajuda nós pensamos em uma literatura que se vale de exemplos pessoais como um reforço para aquisição de determinados comportamentos linguagem mais simples frases no imperativo é uma literatura que visa não apenas ao aprimoramento pessoal mas visa também a obtenção de determinados objetivos esses seriam pressupostos para compreender a literatura de autoajuda? esses são os princípios básicos para se entender? isso existe um professor de linguística que quando ele vai definir a autoajuda ele vai dizer olha se nós pensarmos em características dessa literatura primeiro ela sempre parte da referência de que alguém sabe então existe um narrador aí onisciente alguém conta a sua história e permite a minha identificação com esse narrador ele não só sabe de si mas ele sabe de mim a segunda característica seria uma universalização o que acontece com ele pode acontecer com todo mundo frases no imperativo faça isso faça aquilo haja dessa forma haja de outra forma e aí se você obedecer a tais pressupostos você vai conseguir obter sucesso no futuro além disso exemplos pessoais e exemplos de outras pessoas para reforçar aquilo que foi dito em uma linguagem simples uma linguagem acessível sim quando é que surge essa literatura de autoajuda? é possível datar o surgimento? tá, é interessante porque existem autores que vão definir o Stephen Parker ele vai pressupor ele vai sugerir dois momentos para a literatura de autoajuda ele vai dizer primeiro de uma autoajuda de cunho religioso que surge no finalzinho do século XVII ele vai dizer olha, essa autoajuda ela tinha como objetivo levar as pessoas a se conhecerem ou a conhecerem melhor a Deus para se conhecerem e poderem ajudar os outros agora o primeiro livro de autoajuda oficial se a gente puder falar assim ele vem de 1859 vem através de um autor inglês na verdade escocês Samuel Smiles ele vai falar o seguinte que autoajuda seria você ser capacitado para ajudar outras pessoas ele também tinha alguma vinculação religiosa? tinha havia um grupo de pessoas numa cidade chamada Leeds principalmente crianças e ele dizia olha, essas crianças precisam aprender a ler a escrever e precisam aprender aritmética para isso nós precisamos ser capacitados para ajudar essas pessoas então a autoajuda tinha a ver com o desenvolvimento de características pessoais principalmente perseverança segurança para que as pessoas pudessem ser estimuladas ou pudessem conseguir ler escrever e aprender matemática e nós pudéssemos ajudá-los talvez Daniela você vê nisso assim alguma influência da época esse final do século XVII já o início da segunda metade do século XIX você vê alguma característica de época para explicar ou para ajudar a entender o surgimento desse tipo de literatura? nós podemos tentar pensar que talvez tivesse alguma relação com a pós-modernidade alguns autores vão definir que a pós-modernidade ela surge ela começa com seus a dar sinais no finalzinho do século XVIII mas algumas pessoas vão esgotamento desse projeto da modernidade da hiper-racionalização é isso? isso então as pessoas começam a se preocupar um pouco mais consigo com seus anseios e aí nós vamos encontrar um sujeito que ao mesmo tempo que preocupa consigo ele tem que atender as demandas da urbanização se nós olharmos a revolução industrial finalzinho do século XIX século XVIII século XIX então esse ser humano que mora na cidade é um ser humano que se sente isolado é um ser humano que tem novos referenciais porque os referenciais religiosos já não o sustentam mais na medida em que ele começa a buscar novos referenciais ele começa a ter necessidade de alguém que o oriente sim e aquelas estruturas antigas já não davam já não davam mais suporte sim, sim bom, eu estou aqui conversando com Daniela Borja Bessa o tema do Religar de hoje é Autoajuda Religiosa nós vamos para um breve intervalo e voltamos já Música 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 Música